Ora, boas pessoal, aqui é o Chuminho e vamos aqui continuar o Episódio 4, não é? Do Dust, e vamos lá ver se isto está tudo bem, conversando com o começo, há um erro qualquer aqui no Elgato das que houve a atualização para gravar a PS4, isto tem dado aqui uns problemazinhos Então vai, a gente continua daqui e vamos lá acabar com os gachos todos Aqui tinha a Eva comigo, aqui é a minha Coast, né filha Ui Eu vou me apagar, não é? Vamos ver o que é isso Apenhar o dinheirinho todo, sempre apanhar o dinheirinho todo E aí Finalmente, estamos fora dessas cavernas O que é a questão? Estou com medo do escuro? Ah, eu rio no escuro Na verdade, estou com medo das altas Espera, altas? Como é isso possível? Você voa todo o tempo, em todo lugar Oh, não é? Eu deve ter esquecido Justo como você deve ter esquecido Mas eu ainda posso lutar, em qualquer momento Nunca olhei assim, você é interessante, Fidget E aí Lagartes, Trippers Até o escumo E aí Não é aqui isto? Mas isto nada Da Dá para subir lá por cima Ch... O Shoppes Restocked As boletaszinhas ali Sim. Claro. Tinha que haver aqueles chupacabras do caraças. Filha, tinha que haver ali os chupacabras ali para deixar o pai. Sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Turn now to the life-thread, and to my brethren. No, no, wait! Farewell, warm blood. Ashes to ashes. Dust to dust. We did it. He knew who I was, Fidget. He'd seen me before. If only he'd lived a moment longer. If only I'd managed to keep him alive somehow. As you can see by the dead littering this village, that would not have been a good idea. I'm sure you're right. We should return to Aurora and report to Mayor Bram. There was also that name, Dias. Dust, during the battle, I was studying Fuze's attacks. I think I might have picked up on his technique. I've got a feeling we'll need it. Those monsters likely won't let us leave without a fight. There's a lot of fish. There's a lot of fish. Oh, animals. Hmm. More monsters. What's the problem? Well, it's... Children or not. They don't look all that happy to see us. Hey, ugly! Oi, você vai jogar bem? Há apenas não desculpas em algumas pessoas Foi um esforço de Valiant, Fidget É um shiver de zain Já está pessoal Estão a matar aqui estes gajos Já está aqui mais um episódio A maneira Save this game Override E não se esqueçam de ir mas é aos passarinhos Os passarinhos.com Vê lá as cenas Eu não Tejo armado em parvos E Quero ver se trago aí mais uns videozinhos Aqui para o YouTube Para os passarinhos Não gosto de dizer canal Porque isto Isto já tem direitos dos autor aí dos grandes Oi Espera aí Aqui Estes quebrões Pá Tem aqui as coisas todas Então vá pessoal Episódio 4 aí já no ar Tá? Abração Tchau Tchau Tchau